Sabedores da grande concorrência e com a convicção de que somente através dos estudos pode-se obter êxito em concursos públicos, os alunos do curso Visa compareceram hoje no polo da UniBTA, onde está sendo realizado o curso Visa. E nem a chuva conseguiu arrefecer os ânimos desses alunos que, dedicados, compareceram a essa primeira aula. Pessoal, estamos aqui com um dos estudantes dedicados que enfrentou a chuva para estar hoje aqui na primeira aula. Rodrigo, o que você achou da aula de hoje? Uma aula muito proveitosa, uma professora que esclarece muito bem aqui a disciplina. E eu gostei muito, né? Espero que na próxima aula não esteja chovendo. Mas se chover, eu venho assim mesmo. Assim, com boa parte aqui dos meus colegas também, que estão dividindo aqui a turma comigo. Como é que foi a aula de hoje? Bom, para mim, é o primeiro dia, né? Eu achei muito legal. Algumas coisas ainda não captei, mas com certeza eu vou aprender daqui para o final, com certeza. O que você aconselha para aqueles que estão lá fora, que não querem estudar, que estão meio desanimados? O que você acha? Que eles possam vir e não desistir, né? Quanto mais a gente aprender, melhor é para a gente. Olá, tudo bem? Sou a professora Evanilde. É uma satisfação fazer parte dessa etapa com nossos alunos aqui do curso Vida. E eu acredito que eles têm um grande avanço aí nessa etapa aqui com a gente. Boas perspectivas, né? Sim, acredito que essa turma vai, nós vamos ter aí bons resultados, vamos escolher bons frutos, né? Né, galera? É isso aí!